Entrevista do dia. Pois é, pessoal da terceira idade, sempre muito animado aqui em Guaçu e pra colocar essa animação realmente em alta, nada melhor do que os jogos da terceira idade que vão acontecer neste domingo. Quem vai falar um pouquinho pra gente sobre esse evento é o Cícero Augusto, ele que é o superintendente de esporte. Cícero, muito bom dia, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez no jornal. Bom dia, Andressa, bom dia a todos os ouvintes da FM. Cícero, então, é um evento especialmente para os idosos, como é que está essa inscrição aí pra participar do evento? Na realidade, as inscrições, elas são conforme a demanda de inscrições que tem no projeto Alegria de Viver da Terceira Idade, né? E elas estão para ser encerradas hoje. Temos aproximadamente umas 200 atletas inscritos, né? E os atletas vão poder competir em quais modalidades, Cícero? Então, nós estamos seguindo as normas dos jogos estaduais dos idosos, que é o GEIS. Mas nós estamos fazendo de uma forma aqui em Gocir também, pra atender a todos também, pra não ficar aquela coisa muito fechada. As modalidades oficiais que nós estaremos disputando e levando pra Guarapari serão voleibol, xadrez, dama, dominói, tênis de mesa e coreografia. Só que essa competição que nós iremos realizar domingo agora, será em forma de gincana. Então, terá algumas, acontecerão algumas atividades também extra, chute a gol, boliche, mais pra queimada, mais pra trabalhar também e pra todos poderem participar. Então, uma estimativa de 350 inscrições. 350 inscrições já, então, mostra realmente esse envolvimento, né? Do idoso aqui na cidade com o esporte. Como é que você vê isso, Cícero? Então, era uma preocupação nossa. Sabemos que tem um projeto muito bom, que tem um trabalho muito bom, mas faltava alguma coisa. Nós realizamos várias competições em outras, em categoria adulta, infantil, mirim, mas faltava essa competição para o idoso. Então, nós estávamos em Vitória, estávamos o secretário Leonardo, a gerente Camila e eu, nós estávamos fazendo um curso lá, quando foi apresentado para nós essas Olimpíadas da terceira idade, essas Olimpíadas dos Jogos dos Idosos, que é chamado. E resolvemos trazer para a Gostuí. Mas aí, até uma brincadeira que nós fazemos com a secretária Juliana, nós temos a competição, nós temos o material, os professores, mas nós não tínhamos os idosos. A Juliana tem, tem um grupo muito grande lá. Então, nós fechamos essa parceria com a assistente social, também com o apoio da nossa prefeita, né? Prefeita Vera, e fizemos essa parceria para poder estar realizando esse evento, que é o nosso primeiro, estamos um pouco nervosos, né? Em relação a isso, mas sabemos que vai entrar para o calendário do município e vai seguir. E é importante esse evento aqui no domingo, porque vai começar a fazer parte também de outros campeonatos de outras cidades também, é isso? Isso, isso é muito importante, esse intercâmbio, porque nós iremos realizar esse, mas também, nós iremos, ele serve para poder fazer uma seletiva, para nós selecionarmos os melhores atletas, né? Para poder levarmos a partir do dia 13 de agosto, 13 a 17 de agosto, se eu não me engano, para os Jogos Estaduais dos Idosos, será no Sesc, em Guarapari. Provavelmente, em torno de 57 atletas nós estaremos levando. E o que que é, assim, qual o requisito básico aí para o idoso da terceira idade, Cícero? Tem algum requisito básico? Tem, tem um requisito muito importante, tem bastante disposição e, como diz o próprio projeto dele, bastante alegria, alegria de viver, né? Então, não precisa ser craque em uma área, não, tem que ser, tem que ter essa disposição. Tem que ter disposição. Até porque também, após essa competição, após a seletiva, nós iremos estar selecionando as pessoas, né? Os atletas, para poder estar fazendo um treinamento com eles também, pelo menos o básico, para poder estar levando para Guarapari. A questão é divertir e aproveitar nesse momento. Então, pós-domingo, um grupo será selecionado para realmente representar a Guarapari nesses eventos especiais, esses eventos, essas competições. Aí, vocês vão estudar um treinamento, então. Isso, terão treinamento específico para cada área que for selecionada. Que são quais áreas? Vamos repetir as áreas. As áreas que nós iremos selecionar. O pessoal está se identificando em casa. Vôleibol, xadrez, dama, dominó, tênis de mesa e coreografia. A coreografia, quem estará representando com ele será o Gledson, que trabalha no Balé Aguaçuí, né? E ele está fazendo um trabalho muito legal com a terceira idade também. Então, tem muita fera aí da terceira idade também. No domingo, como é que fica essa programação lá? Está bem concorrido esse domingo, né? Como é que fica essa programação no domingo? A partir das oito horas da manhã no ginásio de esporte, terá um café da manhã para todos os atletas, né? Acontecerá a abertura em seguida e depois começaram os jogos oficiais. Começa com vôlei, em seguida os jogos de tabuleiro, né? E fecha com tênis de mesa. Aí, terá um almoço. Vamos até agradecer o João A, que ele cedeu o espaço do APAI para nós estarmos fazendo esse almoço também. Para todos eles lá, nas dependências do APAI. E, em seguida, eles voltarão para o ginásio para poder fazer as atividades de forma de caráter de gincana. Então, é o dia inteiro, né, de atividade, né? Está previsto até às 16 horas, mais ou menos. Então, domingo tem que colocar na agenda, quem quiser participar. Mas tem que ser só quem participa da terceira idade. Tem que fazer inscrição, né? Não pode deixar de fazer inscrição. Tem que ser feita as inscrições. A maioria das inscrições que estamos fazendo, justamente já tem um cadastro dos idosos lá no centro de convivência. Então, nós estamos usando esse cadastro. As pessoas serão interessadas para poder estar fazendo essas inscrições. A partir dos 60 anos também, que a idade, o pré-requisito para poder participar dos jogos tem que ser acima de 60 anos. E o interessante também, que dentro dessa gincana tem uma modalidade que é o acompanhante. O idoso poderá levar um acompanhante para estar junto com ele lá, tomar café, almoçar, para poder passar o dia junto com ele. Não privando as demais pessoas que quiserem para prestigiar nosso evento de estarem lá também. No caso, nós estamos até fazendo um convite para a comunidade. É um evento muito bonito. Muito bacana. Acho que o pessoal tem que ir, tem que apoiar, tem que participar. O pessoal da zona rural também está conseguindo fazer inscrição, Cícero? Então, nós temos as inscrições. Eu não sei ao certo quantas inscrições foram feitas ainda, mas tem um centro de convivência da terceira idade lá em São Pedro. E estamos disponibilizando um carro para poderes buscá-los, para poder estar participando do evento junto conosco aqui. É, vamos integrar todo mundo. Então, Cícero, deixa o telefone, pessoal. Quer tirar alguma dúvida para participar no domingo? Deixa o telefone de contato. Então, eu vou deixar o telefone da minha secretaria, tá? Que é o 3553-3344. Tá, ok. Cícero, quero te agradecer aí essa participação e reforçar o convite aí para os idosos. Nada de ficar em casa de domingo, olhando o tempo passar, né? É, tem muito evento de domingo, nós podemos participar, né? E eu quero agradecer também, mais uma vez, a oportunidade, né? E também agradecer aí a Juliana, da assistência social, da assistência social, a equipe da terceira idade dela, que são, eu não vou citar os nomes, são uma equipe muito grande, muito boa. Essa parceria está sendo muito legal com eles também. Agradecer também ao secretário Leonardo Ridolfo e à equipe da cultura, da cultura, turismo e esporte também. E, principalmente, a quem está dando suporte maior para nós, que é a prefeita, né? Prefeita Vera. Tá ok, Cícero. Um ótimo evento, torcendo aí, vou ver se eu dou um pulo lá também para dar uma olhada nos nossos atletas. Eu agradeço e desejo um bom dia a todos também. Eu agradeço e desejo um bom dia a todos também.